E vou fazer a distinção nos três aglomerados. Os desafios têm a ver com a gestão das transições políticas. O que é importante notar é que, no início, todos os membros do ICAD estavam a lidar com transições políticas para uma situação de paz. Estas questões, no entanto, em torno de tentativas de encontrar um consenso com base nas injustiças históricas, hoje a gestão da demografia, aliás, e mudanças climáticas. E agora também estamos a lidar com o que está a suceder após a Covid-19. Há lacunas demográficas. Os desafios de transição que mencionei antes estão ligados à governação e às distorções democráticas. Eu destacaria a questão das eleições, quando as eleições são contestadas. E depois há também o problema da situação entre a periferia e o centro. Algumas das populações sentem-se negligenciadas em alguns Estados-membros. e também a gestão e distribuição dos recursos naturais. Quem fica com o que isso leva a contestações? A inflação também está generalizada nos países dessa região, devido ao lento crescimento económico e também as diferenças entre as moedas e os altos preços. Tudo isso contribui para criar uma situação complexa. E a aglomeração de questões é a parte institucional. O que eu posso dizer quanto aos dois assuntos é que as instituições estão a tornar-se fortes, mas não são responsáveis, mas eu não quero generalizar, porque varia de um país para o outro. E dentro disso estamos a falar de algo como os sistemas judiciários, que têm que lidar com resultados de eleições e também o Parlamento muitas vezes é criticado pelo Executivo. Às vezes ser acusado de alguns excessos. Não podemos falar sobre desafios na região sem ver o que está a acontecer noutros lugares. Isto no contexto da multipolaridade, que é a guerra na Ucrânia. Isto trouxe um impacto estratégico para o Corno de África, mas os interesses geopolíticos estão a aumentar entre os poderes, as potências externas e aquelas no próprio Corno de África. A tecnologia é agora uma fonte de atenção. Muitas vezes é politicizada ou distorcida e há alguns casos em que acentua as divisões sociais. Mas o mais importante também é o aumento dos crimes cibernéticos entre os jovens. Mas dentro deste panorama vem o que contribui para situações de crimes violentos, insegurança alimentar, emergências humanitárias, radicalização e extremismo violento. E podemos continuar a listar mais coisas. E também apresentamos este tipo de panorama, mas também temos que mostrar os esforços que têm sido feitos pelo governo e alguns grupos regionais. As reuniões dos conselhos recentemente tivemos duas reuniões do Conselho no Sudão nos últimos dois meses e também tivemos reuniões cimeiras e ministros a reunirem-se no Sudão e arranjos bilaterais entre os países para falar sobre o crime organizado transnacional. mas também a programação integrada que estamos a utilizar. Estes são alguns dos esforços que existem, mas o que eu queria frisar é que a situação não é sem esperança. A outra pergunta que fez é o papel do IGAD no sistema de alerta precoce para prevenir as ameaças. O importante é persuadir os decisores com as declarações que fizermos sobre situações futuras ou pode ser também a escalada de conflitos violentos. Essa parte da intervenção ou prevenção é muito importante. Algumas destas ameaças com o seu sistema de alerta precoce criaram um mecanismo para consulta entre os Estados-membros e outras partes interessadas para resolver diferendos, mas também para abordar ameaças comuns. Esse é o protocolo que temos. Por um lado, nós fazemos análises para antecipar as ameaças e fizemos um exercício de cenários para estabelecer um perfil, mas uma vez que se faça isso, informamos os decisores sobre aquilo que devemos como formas de abordar estes problemas. Esta é a nossa principal contribuição e nós utilizamos as capacidades existentes para a captura de dados, captação de dados e também conflitos entre as instituições e trabalhamos com enviados especiais, etc. Quanto à diferença entre aviso precoce e inteligência, há uma diferença. nos sistemas de inteligência. O Focos é um dos nomes dos sistemas de inteligência. Parecem-se estar focados nas ameaças contra a segurança nacional e, portanto, centram-se mais na ótica do inimigo e a informação é compartilhada sobre a necessidade de saber. Isto é, as pessoas recebem informações conforme seja determinado que elas têm necessidade de tal. Os sistemas de aviso precoce parecem ser mais inclusivos para os analistas e aqueles que são responsáveis pelas respostas. também há a confiança em indivíduos em comparação com grupos. O que eu vejo como diferença é a maneira como nós nos relacionamos com os decisores. Os sistemas de inteligência pertencem aos governos. são mais aquilo que se chama de proprietários de dentro para fora. Alguns decisores informam dentro, mas temos sistemas de alerta precoce que são mais de fora para dentro. Apoiam os governos com informações adicionais. Por exemplo, os sistemas de aviso ou alerta precoce das comunidades econômicas regionais. Temos o C1, que é o sistema de alerta secreto, desculpa, alerta precoce. Tem que haver um reforço mútuo da nossa região. Há muita ajuda que se pode obter com mandatos e o mecanismo regional e o sistema de inteligência dos Estados-membros. quando eles chegam a um acordo, chega-se a um consenso sobre a informação que deve ser compartilhada. A lacuna entre um e outro, há um apreço cada vez mais sobre o papel dessas funções. Mas os que fazem decisão utilizam esses sistemas. Mas muitas vezes eles falham em agir do ponto de vista da mudança de alertas. Isso constitui a lacuna de alerta precoce. E eu queria falar sobre essa lacuna que tem muito a ver com conhecimento e a geração de conhecimento, especialmente diferenciar o que são os indicadores, ao contrário do aviso da alerta em si. Para nós, o que nós vemos é, quando uma alerta acontece, tem que passar por várias áreas. Uma é a atenção. Segundo, é que quem faz a decisão precisa ter aceito a alerta. E depois de ter aceito que eles teriam priorizado para a ação, quatro priorizaram, mas se tenha havido uma mobilização, se terá suspendido a alerta precoce, se não tiver passado por essas quatro fases. Nós lutamos muito quanto ao alerta precoce, sendo muito confiantes quanto à nossa previsão. As nossas questões sociais, por um lado, e às vezes tentamos negociar. E muitas vezes temos esse tipo de problema. O terceiro é o mais importante, que é a vontade política e que motiva as considerações políticas. O que é importante lembrar é que, em qualquer momento, uma decisão ou quem faz a decisão precisa aceitar várias alternativas. Pode ser a relevância da informação, a precisão da informação, as questões ligadas a implicações de curto e longo prazo da informação, também como se equilibra as prioridades políticas que os governos talvez tenham em mãos, e também o custo de agir ou não agir. Isso determina se pode-se agir quanto a aviso precoce ou não. O último feedback que as pessoas do outro lado de alerta precoce lidam, quando há uma falta de feedback, pode afetar o seu trabalho. se tem, portanto, essa lacuna entre aqueles que executam o aviso precoce e aqueles que avaliam. Nós também acreditamos que precisa haver um relacionamento bom entre as duas entidades para que seja executado o alerta precoce. E, para Enxerar Laguna, temos duas áreas, especialmente no sentido dos mecanismos de alerta precoce. Primeiro, reforçar a credibilidade da análise. O ponto-chave aqui é o reforço de triangulização e a informação que estamos a receber. E, nesse caso, os sistemas regionais deveriam continuar a sua estratégia e reforçar o seu engajamento em análises conjuntas. Portanto, convidamos os demais mecanismos para contribuírem. Também podem harmonizar os indicadores. E tudo isso é desenhado para reforçar os dados e análises que geramos. O segundo tem relação com o que eu disse antes, que é reforçar os nossos sistemas de alerta. O alerta sobre conflitos violentos é muito importante. e, em muitos casos, podem ser percebidos o alerta como uma falha de ação. Isso é no sentido da pessoa que está a avisar pode agir no sentido político. Como se sabe como persuadir essa pessoa? Essa é uma questão importante. e, se os mecanismos de alerta possam transmitir uma mensagem útil, temos os grupos de observação que fazem os briefings conjuntos para reforçar esse aspecto de persuasão. Agora, temos também algo que tem a ver com o reforço de suficiência do conhecimento e da informação que geramos. Com os demais dois minutos que eu tenho, eu quero falar sobre como os líderes do setor de segurança, como os senhores participantes, possam entregar a segurança aos cidadãos. O ponto-chave aqui é que, quanto às questões sociais com as quais lidamos, é improvável que tenhamos conhecimento suficiente. no caso de alerta precoce, se pudermos fazer 45%, estamos a fazer um bom trabalho. O que isso quer dizer quanto aos governos e os líderes do setor de segurança? O que esperamos dos líderes do setor de segurança e dos governos africanos é apoiar esses sistemas de aviso precoce, de reforçar o trabalho de 45% a 70%. Isso pode ser feito ao empregar o conhecimento por parte dos que avisam de fora. Nesse contexto, o que poderíamos aceitar é receber dos líderes. é uma familiaridade entre aqueles que atuam e aqueles que avisam. Temos que ter um sistema de briefings para que um entenda o outro e aumentar as oportunidades para a ação. Um vai ajudar o outro, nesse caso, e assim podemos saber qual a informação mais útil para ajudar os que avisam a saber qual a informação mais útil e entender melhor as suas limitações. Eu queria também mencionar que, do lado do IGAR, o sistema de aviso precoce foi estruturado de forma que houvesse essa interação a todos os níveis. Por final, em termos de conclusões, eu sei que na sala temos pessoas que podem advogar, podem ajudar a insistir para que reforçamos os mecanismos de alerta precoce. E assim podemos colocar esses sistemas mais próximos às estruturas de decisão. E podemos também reestruturar o sistema para que tenha a habilidade de constantemente readaptar esses sistemas para responder às ameaças que enfrentamos. e assim podemos reforçar os sistemas para que seja não só aviso precoce, mas que as respostas sejam adequadas e que funcionem melhor. E apoiem o uso de tecnologia nesses sistemas de alerta precoce. Muitos utilizam a inteligência mais avançada, a inteligência artificial e drones. Então, se torna recursos muito importantes no reforço desses recursos. Os governos precisam empregar dinheiro, não somente ideias, para uma ação mais rápida. Também é uma questão de ownership. Esperamos que os membros completamente adquirem esses sistemas ao investir recursos e perfeiçoá-los sobre as ameaças. E aí o para o Training e